Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos salmos, no salmo de número 130, a redenção do peregrino. Antes de ler o texto, eu quero dizer que eu tenha uma singela lembrança, um presente para o Júlio e a Ângela, um livro de nossa autoria sobre batismo infantil, está ali sobre a mesa, depois eu peço ao Daniel que possa entregar e também para o Arthur e a Isa, esse tema é um tema que enche muito o meu coração, visto que Deus fez uma aliança e essa aliança é uma aliança eterna e nós nos alegramos e, portanto, eu quero presentear esses casais com essa literatura, depois o Daniel possa passar as mãos dos nossos irmãos. Salmo de número 130, nós chegamos aí ao décimo primeiro salmo de homagem, salmo de ascensão, também conhecido como salmos dos degraus. Diz assim o texto da palavra de Deus, das profundezas clamo a ti Senhor, escuta Senhor a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Louvado seja o Senhor nosso Deus. A redenção do peregrino. Este salmo, ou estes salmos, do salmo 120 até o 134, 15 salmos, eles foram selecionados e eles, então, depois de serem catalogados, os irmãos, os nossos irmãos, iam para Jerusalém anualmente, pelo menos em três ocasiões especiais, para adorar a Deus. Eles levavam os seus sacrifícios, as suas ofertas e eles aguardavam muito este momento. Tinha uma expectativa no seio do povo de Deus, para que este momento, estas ocasiões, chegassem e eles pudessem ter esta oportunidade para adorar o Senhor nosso Deus, o Deus da redenção deles e o Deus da nossa redenção. Este salmo, o salmo de número 130, ele ocupa duas classificações nos saltérios. Ele faz parte de uma classificação que é chamada de salmos penitenciais, que são seis salmos, o salmo 6, o salmo 32, o salmo 38, o salmo 51, o salmo 102, o salmo 130, neste caso, e o 143. São seis salmos que expressam o sofrimento do salmista, não que em outros salmos você não encontre isso, mas estes salmos são classificados como salmos penitenciais. E geralmente o sofrimento do salmista, quase sempre estava atrelado a algum tipo de pecado que ele havia cometido. Então imagine que este salmo, pense que neste salmo que nós lemos, ou este salmo que nós lemos, que faz parte desta segunda classificação também, salmos de ascensão, estes irmãos iam cantando, esperando este momento para chegar diante de Deus em Jerusalém, em momentos em que eles haveriam de oferecer a Deus o sacrifício, para confessar a Deus os seus pecados, para falar desse sofrimento latente na alma de alguém que foi alcançado pela graça de Deus, e que entretanto em alguns momentos pecam contra Deus, entristecendo o Senhor nosso Deus, e ao entristecer o Senhor nosso Deus, se entristece também, se consomem também, porque perdem a alegria da salvação. Eu queria aqui, destacar três lições que aprendemos com os salmos, com os salmos. Eu queria que você prestasse muito atenção nisso, nessas três lições, porque isso pode ajudar você muito na sua vida com Deus, na sua vida devocional com Deus, ao ler os salmos. A primeira lição que nós aprendemos com os salmos, os salmos nos ensinam como falar com Deus, e o que falar com Deus. Às vezes, nós não temos uma vida de oração consistente, uma vida de oração deleitosa em Deus, porque não lemos a palavra de Deus, para aprender o que consta na palavra de Deus, de como nós devemos nos aproximar de Deus, e falar com Deus, e o que falar com Deus. Quando você lê os salmos, e vê nos salmos, esses modelos, essas inspirações, esses estímulos de como nossos irmãos compareciam diante de Deus, você vai aprender grandemente, como falar com Deus, e o que falar com Deus. A sua oração se tornará algo mais leve, mais deleitosa, porque você será conduzido pela própria palavra de Deus na oração, e você vai orar a palavra de Deus, são poucos de nós que conseguimos orar a palavra de Deus, isso é uma prática saudável, extremamente saudável. A segunda lição que nós aprendemos com os salmos, é que os salmos revelam a nossa fraqueza, e mostra que necessitamos da misericórdia do Senhor. Quando você lê os salmos, você percebe que os salmos revelam de modo mais minucioso a essa questão de quem é o homem, e de quão frágil é o homem, e de como ele tantas vezes se mete em cada enrascada, e se vê vulnerável diante da situação e diante de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando você lê os salmos, você vai perceber que eles sinalizam, que eles mostram que nós, diante das nossas fraquezas, que não são poucas, nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos desse Deus que nos abraça, desse Deus que nos acolhe, desse Deus que nos traz de volta e nos coloca no caminho para seguirmos na presença dEle. A terceira coisa que nós aprendemos com os salmos, é que os salmos revelam que Deus escuta a nossa oração, e Ele tem aquilo de que tanto necessitamos. os salmos mostram isso o tempo todo, irmãos, que esse Deus, conquanto Ele seja grande, grandioso, majestoso, santo, puro de olhos, entretanto, Ele escuta a oração do pecador. Deus, a Bíblia chega a usar uma linguagem para falar desse tema, a Bíblia chega a dizer o seguinte, que Deus se inclina para ouvir a nossa oração. isso me impressiona muito, irmãos, isso enche o meu coração de alegria, de deleite, porque eu fico pensando o seguinte, aquele que é santo, 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 cuja terra está cheia da sua glória, Ele se inclina para ouvir o pecador. Aquele que é grande, poderoso, que não precisa de ninguém, se inclina para ouvir o fraco. Então, os salmos nos ensinam que Deus escuta a nossa oração, Deus escuta o seu gemido, Deus escuta a sua súplica, Deus está interessado em você e naquilo que afeta você, e Deus quer que você conte para Ele, os salmos nos ensinam isso, e os salmos mostram que Deus tem o que nós precisamos, Deus pode nos acudir, Deus pode agir na nossa história, mudar a nossa sorte, dar uma guinada na nossa vida, definitivamente, Deus pode fazer isso, e os salmos ensinam tudo isso. Neste salmo, nós vamos dividi-lo em duas partes, nós vamos dividi-lo em duas partes, mas em cada parte que nós dividimos, nós vamos destacar duas grandes lições nesses blocos. A primeira parte, nós vamos chamar aqui de orando por redenção. Nós estamos dando o tema ao nosso salmo, a redenção do peregrino, então a primeira parte, versículo 1 ao 4, nós estamos chamando, denominando esse primeiro ponto de orando por redenção, e aqui nós vamos destacar dois pontos. Depois nós vamos chamar esperando por redenção, versículo 5 ao versículo de número 8, e nós vamos destacar duas grandes lições também no segundo ponto. Nós vamos então ao salmo. O primeiro ponto, que nós vamos destacar neste bloco, então é a situação daquele que ora por redenção. Os versículos 1 e 2, descrevem a situação do salmista, como ele se encontra, como que nós temos figuras aqui, que descrevem a sua aflição, a sua agonia. Quando ele diz assim, das profundezas, clamo a ti Senhor, escuta Senhor a minha voz, estejam alerta aos teus ouvidos, às minhas súplicas. Vejam que, nestes primeiros versos, orando por redenção, este homem precisa de redenção, este homem tem consciência de que ele precisa de redenção. Este é um salmo de confissão. É um homem que está agonizando por conta do seu pecado, está se sentindo esmagado, como que atolado nos seus pecados, naquilo que ele fez. E ele agora, diante desta situação que ele se encontra, ele busca a Deus. Das profundezas, clamo a ti. E a figura que ele está utilizando aqui, neste primeiro verso, é a figura da água. É de um homem que está, como que sendo afogado. É um homem que está sendo engolido pelas águas e não tem forças para sair daquela condição, daquela situação que ele se encontra. E nós podemos atrelar a essa figura da água deste homem que foi para as profundezas, como ele descreve, e como ele se sentia diante de Deus, por conta do pecado que ele havia cometido. Nós podemos atrelar a essa figura da água, uma metáfora, a metáfora da pedra. Porque o pecado, ele é como uma grande pedra sobre os ombros de alguém que comete o pecado, e que é lançado num lago. E aquela pedra, então, sobre os ombros, vai levando a pessoa para as profundezas. Lá para o fundo do abismo, em que ele se encontra, como se ele estivesse perdendo o fôlego, e perdendo a vida, e o que restava para ele, ou a ele, eram poucas palavras para gritar a Deus, e suplicar a Deus, e falar, Deus, eu estou nas profundezas, o meu pecado me levou para lá, Senhor. Senhor, me acorde, Senhor, me acorde, me acorde, Senhor. Uma pessoa, quando é alcançada pelo Evangelho, antes de ser alcançada pelo Evangelho, ela acha que tudo que ela faz é normal, que é desse jeito mesmo. E tudo quando o seu coração deseja, ela quer dar para o seu coração. E ela vai levando a sua vida, vivendo distante de Deus, alheia de Deus, e não está nem aí, mas, de repente, recebe nova vida, e ao receber nova vida, embora ela exista, ou embora ela tenha a possibilidade de pecar, quando ela peca, ela se entristece, e ela se sente como que esmagada, como que sendo jogada a lona ao chão, pisoteada, humilhada, e sem vigor, sem condição de sair, de romper com aquelas amarras. E ela, então, grita, das profundezas, clamo a ti, Senhor. Eu não sei o tipo de pecado que você cometeu, porventura, nesses dias. Talvez ele esteja te esmagando, talvez ele esteja consumindo as suas forças, talvez ele tenha gerado uma tristeza aguda no seu coração. O recurso para você, o recurso para todos nós, é o mesmo recurso que o salmista se apropriou, é o recurso do clamor, é o recurso de erguer os olhos, e com as poucas forças que restam, dizer para Deus, Deus, das profundezas, eu clamo a ti, Senhor. Eu estou no abismo, eu estou no fundo do poço, me tira dessa situação, Senhor. Me tira dessa situação. Porque sozinho, eu não tenho como sair, existe um peso sobre meus ombros, eu não tenho como cortar as amarras, daquilo que me aprisiona, me tira dessa situação. E eu penso, que uma passagem que exemplifica isso, usando essa linguagem, num outro contexto, é a passagem que fala do profeta Jonas, que havia pecado contra Deus, desobedecido a Deus, e estando ele no ventre do grande peixe, ele invoca o Senhor, ele pede ao Senhor, para que o Senhor Deus, mude a situação dele. Se não vejamos, escute o que Jonas fez, enquanto orou, nessa condição, em razão do pecado, da disciplina que ele estava sofrendo. Jonas capítulo 2, versículo 1, ao versículo 7, diz assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo, veja essa expressão, que faz conexão com profundezas, do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste, no profundo, do coração dos mares, e a correnteza das águas, me cercou, todas as tuas ondas, e as tuas vagas, passaram por cima de mim, então, eu disse, lançado estou, de diante dos teus olhos, tornarei por ventura, a ver o teu santo templo, tornarei por ventura, a ver o teu santo templo, as águas, me cercaram, até, a alma, o abismo, me rodeou, e as águas, se reenrolaram, na minha cabeça, desci, até os fundamentos, dos montes, desci, até a terra, cujos ferrolhos, se corroem, se, cor, correram, se correram, sobre mim, para sempre, contudo, fizeste subir, da sepultura, a minha vida, ó Deus, meu Deus, quando de dentro de mim, desfalecia, a minha alma, eu me lembrei, do Senhor, e subiu, a minha oração, no teu, santo templo, eu penso, que essa passagem, do profeta Jonas, exemplifica, essa condição, que o salmista estava, agora de modo, mais detalhado, Jonas, porque desobedeceu a Deus, e pecou contra Deus, está enfrentando, essa situação, em razão do seu pecado, e ele dá, das profundezas, ele clama, o Senhor, e a oração dele, sobe, até, ao Senhor, nosso Deus, é uma oração, irmãos, esse tipo de oração, de um pecador, quebrantado, que está, humilhado, esmagado, que comparece, diante de Deus, é uma oração, que escancara o coração, falando, do sofrimento, da alma, em razão, do pecado, que foi cometido, e com isso, nós aprendemos, duas coisas, duas coisas, sobre essa questão, do pecado, sobre a questão, da nossa desobediência, primeiro, o servo de Deus, sabe, que o pecado, é uma ofensa, contra Deus, quando a gente, peca, quando a gente, faz o que não, devia fazer, quando desobedecemos, os mandamentos, de Deus, nós, que fomos alcançados, pelo evangelho de Deus, temos a consciência, que nós afrontamos a Deus, que nós desonramos a Deus, que nós agredimos, a santidade de Deus, e por isso, nós gememos, porque estáis, angústia, pesar, porque não era, para fazer isso, mas fizemos, aquilo que não, devíamos fazer, a segunda coisa, o servo de Deus, sabe que o pecado, sufoca a alegria, da salvação, pessoas, que foram alcançadas, pelo evangelho da graça, e que comete, algum tipo de pecado, e não se arrepende, e não se humilha, diante de Deus, são pessoas, que continuam, no meio do povo de Deus, mas sem a alegria, da salvação, não tem entusiasmo, mais com a vida, da salvação, ela não perdeu, a salvação, mas ela contudo, não tem alegria, não falam mais, com os outros, sobre a salvação, não falam mais, com os outros, da redenção, que é ofertada, em Cristo Jesus, porque, perdeu a alegria, e não procedeu, diante de Deus, como deveria proceder, dizendo Deus, das profundezas, exclamo a ti Senhor, mude a minha sorte, perdoa os meus pecados, talvez você está aqui, talvez você veio aqui, e você não tem tido, a alegria da salvação, essa é uma noite, oportuna para você, se voltar para Deus, e proceder, como o salmista, procedeu, e proceder, como o Jonas, procedeu, e proceder, como o Davi, procedeu, quando o Davi, orou e falou assim, Senhor, devolve-me a alegria, da salvação, então anunciarei, e os pecadores, se converterão, a ti, quem não tem, a alegria da salvação, não tem entusiasmo, não conta para os outros, sobre as boas novas, fica, como que mobilizado, com os lábios cerrados, ah, que Deus devolva a você, nessa noite, a alegria da salvação, que você se dobre, diante do Senhor, e peça ao Senhor, para lhe perdoar, nessa noite, das profundezas, clame ao Senhor, eu vejo, a luz da Bíblia, irmãos, que o pecado, pode nos levar, a trilhar, pelo menos, dois caminhos, o pecado, pode nos levar, a trilhar, pelo menos, dois caminhos, um caminho, para o qual, o pecado, pode nos levar, é para o caminho, a, da fuga, a rota da fuga, a rota do subterfúgio, que está, pautada, pelo medo, é quando você, comete o pecado, e você se esquece, você não tem, a compreensão, da misericórdia, da graça de Deus, e por conta disso, você se esconde, de trás de uma moita, você quer ficar no escuro, você tem receio, de comparecer, foi assim, com os nossos primeiros pais, uma pessoa, que peca, às vezes, existe essa possibilidade, dela se esconder, dela se afugentar, dela não comparecer mais, para estar com o povo de Deus, ela fica envergonhada, e às vezes, eu penso, que às vezes, até satanás, buzina no ouvido, da pessoa, dizendo assim, está vendo aí, não tem jeito para você não, está vendo, está vendo, o que você fez, novamente, você meteu o pé na lama, novamente, você fez o que não devia fazer, você desonrou novamente, o altíssimo, satanás, às vezes, buzina no coração das pessoas, e além disso, elas abrigam, e alimentam o medo, e não veem solução, na redenção, que há em Jesus Cristo, existe essa possibilidade, e muitos trilham, esse caminho, só que esse, não é o caminho, que propicia a restauração, a segunda possibilidade, é o que o salmista, está percorrendo, é o caminho do clamor, é o caminho, de abrir o coração, sem vergonha, sem receio, e clamar pelo Senhor nosso Deus, e suplicar ao Senhor nosso Deus, dizendo das profundezas, clamo a ti Senhor, clamo a ti, não deixe para depois, não deixe que a sua consciência, se torne uma consciência, atrofiada, não deixe que a sua consciência, perca a sensibilidade, se a luz acendeu, se o Espírito Santo, está catucando o seu coração, curva-se diante de Deus, e trilhe o caminho do clamor, querido irmão, irmã, então, orando por redenção, passa por esse primeiro ponto, deste homem, que reconhece a sua situação, em segundo lugar, o reconhecimento daquele, que ora por redenção, veja que você, no versículo de número, 3 e 4, ele traz, duas verdades aqui, sobre o reconhecimento, que estão atreladas a Deus, primeira condição dele, como eu estou, eu estou nas profundezas, eu estou no abismo, por conta do meu pecado, e agora, ele passa a orar, se dirigindo a Deus, e destacando o conhecimento, que ele tinha de Deus, veja que nos versículos, 3 e 4, diz assim, se observares Senhor, iniquidades, quem Senhor, subsistirá, contigo porém, está o perdão, para que te temam, que maravilha, queridos irmãos, nós vemos então, o reconhecimento, daquele que ora, por redenção, negativamente, ele reconhece, a santidade de Deus, quando ele se concentra, nesse versículo, de número 3, o que está aqui, o que nós percebemos aqui, a luz da Bíblia, é que ele está reconhecendo, a santidade de Deus, ele sabe, que pecou contra Deus, ele sabe, que agrediu, a santidade de Deus, e que isso não se deve fazer, que isso não se pode fazer, e se Deus, considerar rigor, a sua santidade, Deus irá, fulminá-lo, a segunda coisa, que ele reconhece, é a justiça, de Deus, ele sabe, que se Deus, agir a rigor, Deus estará, sendo justo, e assim proceder, em exterminar, não só ele, mas toda a humanidade, todos os seres humanos, todos os seres humanos, ele reconhece também, a ira de Deus, essas coisas, estão atreladas, a santidade, a justiça, a ira de Deus, porque a ira de Deus, é a manifestação, de Deus, contra o pecado, ele tem conhecimento, disso, agora, preste atenção, numa coisa, ora sim, ora desse jeito, quem tem a compreensão, de quem Deus é, você sabe, porque, que as vezes, nós somos pigmeus, na oração, e numa oração, que revela, a grandeza de Deus, é porque, nós estamos, mais centrados, em nós mesmos, e temos uma visão, da grandeza de Deus, é, bastante ofuscada, quando você compreende, a grandeza de Deus, e quando você se curva, diante de Deus, para pleitear, diante de Deus, o seu perdão, você reconhece, logo, os atributos de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, e você se curva, reconhecendo, que você não merece, coisa alguma, que se Deus, fosse levar, a rigor, a sua lei, ele iria fulminar você, ele iria exterminar você, ele iria arriscar, o seu nome, da existência, banir você, definitivamente, nós somos, uma geração, de crentes, que conhecemos, muito pouco, Deus, a luz da escritura, e talvez, seja assim, é por isso, que as nossas orações, são raquíticas, são pequenas, e as vezes, diante de Deus, de certo modo, até desprezível, nós precisamos, a luz da Bíblia, compreender, a majestade de Deus, da visão de Deus, tal como Isaías teve, quando ele, viu os serafins, que se cobriu os olhos, que cobriu os pés, e que voavam, com duas asas, e dizia, uns para os outros, santo, 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 é o senhor, dos exércitos, e toda a terra, está cheia, da sua glória, quando Isaías, vê aquilo, quando Isaías, contempla, aquela visão, da majestade, da santidade de Deus, ele é tomado, de pavor, e ele diz, ai de mim, estou perdido, eu sou um homem, de lábios impuros, e habito, no meio, de um povo, de impuros lábios, e os meus olhos, viram o senhor, ele pensa, irmãos, eu vou morrer, talvez, o nosso culto, tem faltado, vivacidade, tem faltado, alegria, e ao mesmo tempo, temor, de que nós, ficamos, diante de Deus, boquiabertos, diante da sua glória, da sua majestade, porque, não conhecemos, como ele se revelou, nas escrituras, Davi, quando foi confrontado, por Natan, e nós vemos, o registro, da sua confissão, no salmo, de número 51, versículo 4, ele tem a consciência, plena, de que Deus, seria justíssimo, em puni-lo, nós vemos isso, quando ele registra, no versículo, de número 4, no salmo, de número 51, ele diz assim, pequei contra ti, contra ti, somente, e fiz o que é mal, perante os teus olhos, e ele diz, de maneira, que serás tido, por justo, no teu falar, e por no teu julgar, é compreensão, de quem Deus é, é esta mesma compreensão, que o salmista, está tendo, sobre a grandeza de Deus, e diante, dos seus pecados, e a ideia, que nós temos aqui, quando ele fala assim, se observares, algumas versões, traz a ideia, de lista, se listares, os nossos pecados, se pontuar, cada um deles, cada um deles, pense no que ele está dizendo, pense na consciência, que esse homem tem, no reconhecimento, que ele tem, de quem é Deus, e de quem ele é, pense que, em algum momento, eu tomo, eu tome a decisão, ou você, homem, de pegar uma folha, em branca, entregar para a Patrícia, e falar, Patrícia, eis aqui uma caneta, liste aí, os meus pecados, eu tenho medo, eu não faço isso, e eu recomendo, que os homens também, não façam isso, liste aí, alguns dos meus pecados, número um, número dois, número três, número quatro, depois ela vira, por outro lado da folha, mas pense também, que se ela pedir, para eu fazer também, eu vou ter condição, de listar alguns, não vou mencionar aqui, ou se nós, fizermos com os nossos filhos, meus filhos, vocês notem, alguns, vocês notam, alguns pecados meus, e os filhos, então começam, talvez equivocadamente, mas eles conseguem, listar alguns, ou se nós, fizermos assim, com os nossos filhos, vão listar alguns, mas listarão, alguns mesmo, sabe por quê? Porque aqueles, que acontecem aqui dentro, Patrícia, não vê, aqueles, que acontecem aqui dentro, os meus filhos, não vê, aqueles, que acontecem aí, dentro de você, o seu cônjuge, não vê, seus filhos, não vêem, ninguém mais vê, mas Deus vê, é diante desses olhos, que prescruta todas as coisas, que o salmista está falando, Deus, se listares, se fizeres, uma lista dos meus pecados, quem subsistirá, Senhor? Ninguém, a resposta, a resposta retórica, a resposta é, a pergunta retórica, a resposta é, ninguém, ninguém, só que de repente, ele passa, a fazer, este reconhecimento, do lado positivo, gracioso, quando ele diz assim, contigo porém, contigo porém, está o perdão, para que te temo, o Senhor tem, todo o direito, e se o Senhor fizesse, o Senhor estaria, certíssimo, em nos punir, em nos banir, em exterminar-nos, definitivamente, não ia sobrar ninguém, ninguém, mas contigo porém, Senhor, está o perdão, contigo porém, está o perdão, contigo porém, está o perdão, o que que ele reconhece aqui, ele reconhece, que Deus, é o detentor do perdão, que ele não merece, o perdão, mas Deus, tem o perdão, para dar, que ele não, ele merecia, a justiça de Deus, ele merecia, ser penalizado, por Deus, mas ele reconhece, que Deus, pode conceder o perdão, porque Deus, é o doador do perdão, ele reconhece, sobre a base, sobre a qual, se firma o perdão, ele sabe, que para Deus, conceder perdão, é preciso, que haja, uma transação, uma substituição, de alguém, que assuma, o lugar do infrator, era assim, que no antigo testamento, acontecia, quando alguém, pecava, ia ao templo, para pedir perdão, e o sacerdote, haveria de oferecer, sacrifício, por si mesmo, e pelo, o infrator, pelo transgressor, depois de imolar, o cordeiro, de pegar o sangue, do cordeiro, era também, parte da cerimônia, colocar as mãos, sobre o bode expiatório, no chifre do bode, para que a transferência, numa simbologia, os pecados, fossem transferidos, para o bode, emissário, então, ele sabe, que Deus, é o detentor do perdão, mas ele sabe, que existe uma base, uma transação, como que o perdão, é dado, para Deus perdoar a você, Deus teve que, enviar o filho dele, o filho dele, teve que assumir o seu lugar, o filho dele, teve que assumir o nosso lugar, pois só assim, Deus, haveria de nos conceder, perdão, o inocente, tinha que assumir o nosso lugar, o nosso lugar, ele haveria, de ser entregue, por conta, dos nossos pecados, ele reconhece, sobre o efeito do perdão, se por um lado, o efeito do pecado, é gerar medo, e nos afastar de Deus, e tentar levar-nos, para longe de Deus, para que escondamos de Deus, por outro lado, quando Deus, gracioso, grande, bom, resolve nos contemplar, com perdão, o salmista diz assim, qual o efeito, qual o propósito disso, para que te temam, pecado sem confessar, sem ser confessado, nos leva, para longe de Deus, para nos escondermos de Deus, pecados confessados, em que Deus nos perdoa, nos leva, a temer a Deus, a reverenciar a Deus, a ficar diante de Deus, com alegria, e com gratidão, dizendo, ele sendo grandioso, como é, resolveu me perdoar, plenamente, de todas as minhas mazelas, é o efeito do pecado, do perdão de Deus, o perdão de Deus, nos traz para perto de Deus, nos faz deleitar, diante de Deus, nos gera em nós, a reverência, santa reverência, no nosso coração, em razão do que Deus nos deu, muito bem, nós chegamos então, ao segundo ponto, do segundo bloco, deste salmo, versículo 5, ao versículo 8, o primeiro bloco, orando por redenção, o segundo bloco, é esperando por redenção, ele ora, e agora, ele vai dizer o seguinte, como que é, que eu me posiciono, qual é a minha postura, diante do que eu pedi ao Senhor, eu fico aguardando, eu fico esperando, ao Senhor, para que ele me contemple, com aquilo, que eu pedi, é uma esperança, é uma espera, por redenção, pessoal, pessoal, veja vocês, que ele diz assim, aguardo o Senhor, a minha alma, o aguarda, eu, eu espero, na sua palavra, a minha alma, manseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper, da manhã, então veja, que é uma espera, por redenção, pessoal, ele, infligiu a lei de Deus, ele, pecou contra a lei de Deus, então, ele, pessoalmente, se posiciona, e comparece, diante de Deus, e fica, aguardando, ao Senhor Deus, a que o Senhor, o contemple com perdão, é uma espera, é uma espera, do íntimo, da alma, do coração, é uma espera, apoiada na promessa, ele fala assim, na tua palavra, eu espero, na tua palavra, o conceito de palavra aqui, é o conceito para promessa, Deus, o Senhor fez uma promessa, de que aqueles que se arrependessem, e se voltassem para o Senhor, o Senhor haveria de perdoar, eu estou apoiado, nessa palavra, é uma espera ansiada, ele tem desejo disso, Deus, eu estou desejando, eu estou esperando, pelo teu perdão Senhor, é uma espera marcada, por expectativa, quando ele usa a figura do guarda, ele fala assim, a minha alma, anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, é uma espera, cheia de expectativa, é uma espera, cuja expectativa, é alimentada, pela fé, vivificada, na palavra de Deus, que figura, magnífica irmãos, nós temos aqui, os nossos colaboradores, que trabalham a noite, quer saber, deles, como é que é essa experiência, de adentrar a noite, para tirar uma escala, e enquanto nós estamos circulando aqui, eles até falam, aí fica de boa, a gente está circulando, tem gente movimentando, se tem uma reunião, que vai aí, até as 23 horas, depois que vai embora, eles dizem, que isso aqui fica um silêncio, e aí chega a zero hora, uma da manhã, duas da manhã, e aí os olhos, começam a querer tombar, e você começa a desejar, logo que o sol apareça, é uma figura, é essa figura, que ele está utilizando, de alguém, que está tirando o plantão, de alguém, que tem uma noite inteira, e esse alguém, se porta, ali como que nessa expectativa, desejando que o sol apareça, e o que que a gente aprende, com essa figura, duas coisas, o almejo do guarda, ele almeja isso, ele almeja pelo amanhecer, a segunda coisa, é a certeza do guarda, porque quando a gente lê, parece que nos escapa, essa verdade, que diz respeito a certeza, tem essa questão, de estar desejoso, de almejar, o amanhecer, mas tem também, esse elemento da certeza, porque o guarda, sabe, que, a qualquer momento, vai amanhecer, o sol vai aparecer, a noite vai acabar, então veja só, esse homem está falando de perdão, ele tem um coração, envolto, por uma convicção, ele sabe, que a qualquer momento, aquele Deus, a quem ele buscou, irá contemplá-lo, contemplá-lo, ele tem almejo, ele anseia por isso, ele deseja isso, ele tem expectativa, mas ele tem convicção, ele fala, Deus vai me contemplar, com o perdão, então, eu desejo, eu almejo, a noite é escura mesmo, a noite às vezes, parece longa mesmo, parece que ela se estica mesmo, mas eu sei de uma coisa, logo, logo o sol vai aparecer, logo, logo os raios dourados do sol, vai vencer as densas trevas da noite, eu quero te dizer, que há esperança para você, nessa noite, eu quero te dizer, que os seus dramas, e o seu sofrimento, mesmo aqueles que são provocados, pelo pecado, eles hão de passar, eles hão de ter um ponto final, a noite escura vai terminar, e um dia bonito, vai raiar sobre a sua vida, em o nome de Jesus, ele aguarda, por esse amanhecer, esperar o perdão de Deus, irmãos, do Senhor, equivale a aguardar, o próprio Senhor, este homem, ele não está interessado, só naquilo que Deus pode dar, e que tanto mal, faz a sua alma, ele tem desejo, é da presença de Deus, em outras palavras, aguardar o perdão, ansiosamente, é o mesmo, que aguardar, desejosamente, a presença de Deus, quem busca perdão, busca, porque quer a presença de Deus, porque não quer, ser privado, da presença de Deus, quem não busca perdão, ama mais o pecado, do que a Deus, é por isso, que às vezes, vivemos, como vivemos, porque não sentimos, saudade, da presença de Deus, porque nos acostumamos, com esses prazeres, com esses manjares, aqui debaixo, e nos esquecemos, que a única coisa, que a única pessoa, que pode trazer deleite, permanente, para o nosso coração, é o Senhor, é a presença do Senhor, então, quando ele pede, o perdão de Deus, em outras palavras, ele quer o próprio Deus, porque se Deus, o perdoá-lo, ele não será privado, da presença de Deus, eu quero te dizer, pare de brincar, com o seu pecado, em nome de Jesus, você precisa banir, você precisa tratar, seriamente, os seus pecados, você precisa confessar, os seus pecados, você precisa, abandonar os seus pecados, do outro modo, você não experimentará, a plenitude, da presença de Deus, mas o contrário também, é verdadeiro, o pecado, nos priva, da presença de Deus, o pecado, atrofia, nossa alegria, o pecado, mata o nosso entusiasmo, o pecado, nos leva, para longe de Deus, e só o perdão, pode fazer, com que sejamos, reconciliados, por meio de Jesus, com o Senhor, nosso Deus, mas eu pontuo, aqui ainda, a espera, por redenção, é encorajada, primeiro, a redenção, esperada, ela é pessoal, eu, espero pelo Senhor, agora, ela é encorajada, veja que no final, do versículo 6, ele diz assim, ele toma, a expressão, com a qual, ele terminou, falando de si mesmo, ou para si mesmo, para agora, encorajar os seus irmãos, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, espera Israel, ele fala dele, e agora, ele fala, direcionando-se, aos seus irmãos, encorajando os seus irmãos, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, espera Israel, no Senhor, pois no Senhor, há misericórdia, nele, copiosa, a redenção, é ele, quem redima Israel, de todas, de suas, iniquidades, que postura bonita, irmãos, desse homem, que precisava, de perdão, que sabia, qual era a fonte, que poderia, contemplar o com perdão, que sabia, qual é a pessoa, que poderia, perdoá-lo, plenamente, completamente, e de repente, tendo essa consciência, não é uma coisa, que fica só para ele mesmo, não é uma coisa, que ele toma, só para si mesmo, como sendo, de importância, só para ele mesmo, ele quer, que os seus irmãos, trilhem o mesmo caminho, que ele trilhou, ele quer, que os seus irmãos, experimentem, as mesmas coisas, que ele, está experimentando, ou está para experimentar, e ele então, aponta a direção, o caminho é o mesmo, a necessidade, é a mesma, e só Deus, pode dar, aquilo que, os pecadores, necessitam, e aqui nós vemos, os fundamentos, dentro desse encorajamento, que ele fornece, para os seus irmãos, o encorajamento, da aliança, quando ele diz assim, espera Israel no Senhor, a palavra Senhor aqui, é a palavra, que está atrelada, ao pacto, que Deus fez com o seu povo, quando ele diz assim, espera Israel pelo Senhor, ele está dizendo, para os seus irmãos, considere a aliança, que Deus fez conosco, porque, o perdão, do qual vocês necessitam, só pode ser recebido, dentro desse, fundamento sólido, que é a aliança, que o Deus imutável, fez conosco, que selou com sangue, com o sangue, do seu próprio filho, este é o primeiro fundamento, o segundo fundamento, é a misericórdia, ele diz assim, pois no Senhor, há misericórdia, aliança e misericórdia, Deus não nos dá, o que nós merecemos, conte com a misericórdia, de Deus, e segundo, terceiro lugar, é o fundamento, da redenção, o resultado disso, quando ele diz assim, nele copiosa, a redenção, redenção plena, ele vai livrar vocês, daquele que está escravizando vocês, neste caso, o pecado, ele vai quebrar as amarras, as correntes, daquele que está mantendo vocês, como escravo, ele vai redimir vocês, deste mercado de escravo, ele vai colocar vocês, a salvos, livres, para servi-lo, nele, a copiosa, redenção, e o fundamento, da convicção, é ele, quem redime a Israel, de todas as suas iniquidades, não de algumas, mas de todas, não importa quais foram, quais sejam, de todas elas, ele redime a Israel, este homem portanto, é um encorajador, ô meus irmãos, é lastimável, quando nós encontramos, irmãos nossos, povo de Deus, pessoas que estão sendo esmagadas, pelo pecado, e nós deixamos de apontar o caminho, existe solução, meu irmão, existe restauração, Deus promove restauração, no coração do pecador, que se arrepende, nós precisamos encorajar, aqueles que estão sendo escravizados, pelos seus vícios, pelos seus hábitos pecaminosos, e mostrar que em Cristo, há liberdade, em Cristo, há salvação, em Cristo, há transformação, nós precisamos encorajar, e apontar o caminho, para os outros, porque se Deus fez isso conosco, e ele o fez, nós estamos devidamente habilitados, a assim proceder, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos romanos, ele diz assim, sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa, para que escancarasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, às vezes, irmãos que estão esmagados, nós ao invés de apontar o caminho, nós colocamos mais peso, mais fardos, mais legalismo, mais capa, da hipocrisia, sobre os outros, ao invés de apresentar, a graça de Deus, que pode libertar, e salvar, aquele que está sofrendo, por conta do pecado, esse irmão nosso, era um encorajador, dos seus irmãos, e eu caminho, para concluir, dizendo o seguinte, este salmo, ele começa falando, de profundezas, de abismos, ele fala, da condição do salmista, como ele se encontrava, como ele se sentia, diante de Deus, em razão dos pecados, que ele tinha cometido, ele fala de sofrimento, do sofrimento, causado pelo pecado, mas sabe irmãos, o salmo, porém, termina com luz, termina com muita luz, termina com graça, porque a graça, pode vencer as trevas, só a graça, só a graça, pode trazer alívio, para o nosso coração, começa com trevas, com um sofrimento agudo, de um homem, que está agonizando, e de repente, ele avança, e vai acendendo, e nós vamos vendo, os raios dourados, da luz, do evangelho, da graça de Deus, não é a toa, que este salmo, era o salmo predileto, de Lutero, de João Calvino, e do príncipe dos puritanos, John Woer, que escreveu um livro, sobre este salmo, com mais de 200 páginas, porque este salmo, está repleto do evangelho, está repleto, da graça de Deus, tão necessária, para os pecadores, que necessitam, de perdão, eu penso, que vocês, talvez a maioria, se não todos, a maioria, já passaram, pela seguinte experiência, de estar no aeroporto, e tendo embarcado, na nave, de repente, aquele dia, que forma-se, uma tempestade, as nuvens, estão carregadas, você percebe, relâmpagos, trovões, e mesmo assim, a nave autorizada a sair, e ela sai, debaixo dessas trevas, e aquelas nuvens escuras, até, ela sobe, e você fica, um tanto amedrontado, preocupado, será o que vai acontecer, e de repente, lá em cima, depois que a nave, vence aquelas nuvens, você vê, que o sol, lá em cima, está intacto, brilhando, ele está, acima das nuvens, que causam medo, que causa pavor, e você vê, portanto, a pujança do sol, este salmo, revelando as trevas, do coração, o medo, o pavor, mas de repente, ele mostra, a luz do evangelho, que vence as trevas, louvado seja Deus, talvez você, a semelhança, dessa nave, debaixo das nuvens, chegou assim, nessa noite aqui, amedrontado, angustiado, agonizando, por conta dos seus pecados, porque mais uma vez, você foi para o lado, que não devia ir, mais uma vez, você fez o que não devia fazer, e a sua alma, está sendo consumida, mas de repente, você chega aqui, e você escuta, o Senhor Deus, falando ao seu coração, nessa noite, falando do evangelho, falando da solução, que há em Cristo Jesus, e você então, percebe que há solução, que há refrigério de Deus, para o seu coração, basta você clamar, e suplicar o favor, do Senhor, nosso Deus, porque, essa noite escura, esse momento sombrio, há de ser vencido, pela graça de Deus, Deus, Deus haverá, de remover dos seus ombros, as culpas, para isso, entretanto, você precisa reconhecer, que você fez, o que não devia fazer, que você, falou o que não devia falar, que o que você fez, agride a santidade de Deus, desonra o nome de Deus, que o Deus Altíssimo, não está satisfeito, com o que você fez, mas tendo reconhecido isso, você precisa, dar mais um passo, você precisa, se arrepender, dos seus pecados, nessa noite, você precisa, confessar, os seus pecados, dar nome, aos seus pecados, reconhecer, que Deus poderia, fulminar você, mas reconhecer, igualmente, que Deus é misericordioso, e que em Jesus, a copiosa redenção, em agindo assim, e procedendo assim, Deus, haverá, de purificar você, completamente, com o sangue de Jesus, porque está escrito, todo aquele, que invocar, o nome do Senhor, será salvo, todo aquele, que invocar, o nome do Senhor, será salvo, eu convido você, a colocar a sua vida, diante de Deus agora, e a proceder, conforme as instruções, finais, dessa mensagem, reconhecendo, os seus pecados, arrependendo, dos seus pecados, arrependa-te, dos teus pecados, antes, que seja tarde demais, confesse, os teus pecados, nessa noite, veja, que Deus, já providenciou, tudo, para que você, seja purificado, e perdoado, em Jesus Cristo, o que resta, você, é invocar o Senhor, nessa noite, é admitir, que você, está, nas profundezas, e que só Deus, pode arrancar você, de lá, e tirar, esse fardo pesado, dos seus ombros, feche os teus olhos, ore, e eu convido, nosso pastor, reverendo Robson, para que venha, orar com você, nesse momento, aproxime aqui, reverendo, ore com os irmãos, queridos, que estão curvados, diante de Deus, fale com o Senhor, nosso Deus, nessa hora, coloque a sua vida, diante do Pai Eterno, aquele que vê tudo, e sabe todas as coisas, Deus bendito, nós nos colocamos, diante do Senhor, oh Pai, em adoração, mas também, em confissão, Pai, teu povo, Deus, agora se humilha, diante do Senhor, reconhecendo, seus pecados, reconhecendo, oh Pai, que, se o Senhor, listar os nossos pecados, nós não teríamos, condições nenhuma, de por nós mesmos, oh Deus, sermos, vistos como justos, diante do Senhor, mas nós temos a certeza, de que contigo, está o perdão, e é o Senhor, oh Pai, quem, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que puder morrer, na cruz do Calvário, para que, pelo sangue dele, todos os seus eleitos, foram purificados, justificados, santificados, vida, at patri baixo, para que, se, o Senhor, todas as vezes, são capazes,